E o caso agora de uma família que foi rendida e roubada em Guaramirim, a Dalene Martins, ela que volta agora no Cidade, trazendo essa informação, Dalene. Durante o roubo que aconteceu na noite de terça-feira, a família de Guaramirim foi amarrada por dois homens armados no bairro Rio Branco. De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher de 55 anos estava em casa esperando a chegada do irmão, do marido e da filha, quando os dois homens armados chegaram e a renderam. Enquanto a família seguia amarrada e presa no banheiro, os criminosos pegaram joias, três celulares, notebook e dinheiro em espécie. Ao deixar a residência, a dupla fugiu com dois carros da família e disse que as vítimas poderiam começar a se soltar meia hora depois que tivesse saído do local. Além disso, informaram que a caminhonete roubada poderia ser encontrada a cinco quilômetros da casa. As vítimas conseguiram se soltar após o crime e foram até um posto de combustíveis, onde havia uma guarnição da polícia para pedir ajuda. A caminhonete foi encontrada nas proximidades e vai passar por perícia. Já o carro e os criminosos ainda não foram localizados. Voltamos ao estúdio.